Pode até não parecer, mas esse pote é uma armadilha muito eficiente. Tem o nome de ouve-trampa e atrai as fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Rigorosamente, a cada sete dias, o agente retorna nos locais, faz a retirada da paleta, a higienização da armadilha e reinstala novamente com uma paleta nova e assim vai continuando até o momento em que decidimos encerrar o levantamento ou mudar essa armadilha para um outro local. São 333 armadilhas espalhadas pelos 22 bairros com os maiores índices da dengue aqui em Goiânia. É uma ferramenta simples e barata, utilizada para monitorar a presença do mosquito e direcionar as ações de combate ao Aedes aegypti. Nós conseguimos, através dela, identificar realmente onde estão concentrando, onde realmente há a presença do mosquito, onde a gente define ali o que a gente poderia dizer aqui de áreas quentes com a maior infestação do mosquito, a maior presença do mosquito, como também monitorar o resultado das nossas ações. A prefeitura de Goiânia tem utilizado a ovo e trampa há nove semanas. Nesse período, mais de 42 mil ovos do Aedes aegypti foram coletados. Além do objetivo principal de mapeamento, a armadilha tem contribuído para a diminuição de casos aqui na capital. Mas a população precisa continuar fazendo a parte dela. Agora, mais do que nunca, nós estamos em um período seco, as chuvas já diminuíram. E é um momento essencial da população tirar um tempinho para dar uma geral no seu imóvel. Ainda há aquelas situações de bebedouro, de animais, piscinas, caixa d'água sem tampa, poços. Pessoas que mantêm planta com água ou ainda armazenam água, tem que estar atento com esses locais. A capital já confirmou 17 mil casos de dengue só este ano. 17 pessoas morreram de janeiro até junho e outros 31 óbitos estão em investigação.